Fala aí seus fellas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e hoje estamos trazendo mais uma partidinha de Black Ops 2 para o canal. Estou jogando no PC novamente, hoje eu sou sem nick e... Opa, o primeiro killzinho aqui e vamos... É o mapa cargo que o conforme... Ah, já estava atrás do container, hein, safadinho. E hoje é o mapa... O de hoje é... Ah, é que o conforme de o mapa é cargo e vamos lá, né, comentário ao ar vivo e a cores para vocês aqui. Vamos ver como eu me saio até onde eu estava indo aqui gravando. Estava indo bem, mas quando liga as câmeras para gravar fica... Vai tudo ao contrário, né. É sempre assim. Opa, onde você vai? Ah, tem um maluquinho só de faca. Já percebi, já percebi você só de faquinha. Tá, opa, não recarregou o Vina. Já percebi, vou ficar de olho aberto para você que está só de faquinha. E aí, me digam, como foi o carnaval de vocês? O que vocês fizeram no carnaval? Para onde foram? Viajaram? Ficaram na frente do PC jogando o dia inteiro? Ou o que? Sei lá. Eu fiquei em casa, só saí para ir no churrasco com os amigos, mas os restos dos dias fiquei... Nem joguei muito, mas eu fiquei em casa, descansando, descansando. Fiquei em casa, com as pernas para cima, fazendo porrinha nenhuma. Olha o cara da faca ali de novo. Opa! Opa, oi vi, oi vi. Ah, que susto, não dá facada não, velho. Ui! Ah, pronto. Eu não gosto disso. Foi a pior coisa que fizeram, foram inventar de colocar camuflagem na faca e challenge para isso. Porque, sei lá, eu acho que isso atrapalha o jogo. Posso estar encarado como um chorão, sei lá, mas eu acho que isso atrapalha o jogo. E um maluco correndo a 10 mil por hora, te dá uma facada. Mas, enfim, vamos soltar o wavezinho aqui. Eu até esqueci a minha linha de raciocínio aqui. Falem, mas comentem aí como foi o carnaval de vocês. Eu não trouxe muitos vídeos no carnaval porque... O cara subiu? Subiu. Porque eu tava... Tem gente em casa e é difícil eu conseguir gravar com gente aqui em casa. Fica muito barulho. Tá vindo aqui, ó. Não, vai vir aqui, ó. Deixa eu correr daqui, vai. E fica muito barulho. Vem minha mãe pra cá, meu irmão, namorado da minha mãe. É ruim que eu começo a gravar e alguém vem aqui e pede uma ajuda em alguma coisa. Começa barulho de limpeza, barulho de construção. Construção não, né? Mas de... Barulhos em gerais de casa. E aí é ruim eu começar a gravar e parar a gravação. Voltar. Nossa, não era uma boa hora pra ficar sério. Ah, olha isso. Olha isso. Tá. O cara tá jogando com flash e faquinho. Parabéns, hein? Joga 10. E... E por isso eu resolvi não trazer nenhum vídeo durante o carnaval, mas daí sim... Fazer... Eu fiz algumas lives porque daí se tiver alguma interrupção aqui eu saio rapidinho e volto. Não preciso parar minha gravação. E começar do zero. Pelo menos o canal não ficou parado nesse meio tempo, né? Caralho. Não ficou parado nesse tempo aí de carnaval. Mas agora estamos de volta. O pessoal já... Minha mãe já voltou pra cidade dela. Minha irmã já foi com ela. E você tá correndo de faca. E eu tentei pular e matar, mas não consegui. E agora eu estou... Sozinho aqui em casa de novo. Agora eu consigo gravar... De porta aberta. Porque também tem o problema de... Tava muito calor aqui. Ficar de porta fechada no quarto é... É muito ruim. Não... Vem. 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 Não vai vir? Eu vou então. E não veio. E é muito ruim, né? Gravar no meio de um calor. Eu fiz uma live outro dia que eu fechei a porta. Porque tava um barulho do... Fechei a porta do quarto, mas... Quando acabou a live, a primeira coisa que eu fui... Fui tomar um banho. Porque tava muito calor aqui no quarto. Tava muito, muito calor mesmo. E... Vem, vem, vem. Sem reação. Gosto de kill assim. Sem reação. Foi vivo. Vamos ver onde tá o pessoal. Vamos ver. Isso aqui vai vir em mim, ó. Certeza. Deixa eu vir pra cá. Dando um olezinho. Ah, o cara da faca. É o cara da faca. É o cara da faca. É o cara da faca. Ai, que trauma. Que chato isso, velho. É muito chato. Sem brincadeira. Não sei se vocês gostam de jogar assim, é... Pra pegar a camuflagem de arma. Mas, porra, da faca é a coisa mais chata que tem, cara. Porque... É chato. Você pode perceber que o bonequinho... Bonequinho. Aí o personagem, bonequinho, sei lá. Eles correm muito mais quando eles são só de faca. Eles... Sei lá. Ganham um super poder a mais aí. E voam. É, quase voam pelo mapa aí. Ganham um patinete. Um patinete em cada perna aí. Porque corre muito o bonequinho e... A chance de você escapar é quase zero, velho. Certeza. Ah lá, ah lá, ah lá. Se você achar alguém... É morte, velho. É morte. Soltar o EVzinho aqui. Eu tô jogando de... Ui, que susto, velho. Tô jogando o EV. Orbital... E dogs. Vamos ver se a gente consegue liberar esses killstreaks aí. Ui, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Corre. E... Mas, sei lá. Acho que... Acho que não sei. Se o cara da faca não... Se a gente não bater de novo com o cara da faca... Podemos dizer que a gente possa conseguir. Estamos perto do orbital aqui já, agora. Vamos lá. Vamos tentar... Nossa, funcionou uma... Vamos ganhar ponto com a 100, será? Boa. Boa. Ó, orbital. Agora, vamos ver se... Puta, mas soltou todo mundo aqui, velho. Não, 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 não. Nossa. Boa. Soltamos dogs. Olha lá, os dogs. A caça. É você, né? O da faquinha. É você, o da faquinha. Agora engole os dogs aí, da faquinha. Ai, me cegou, me cegou. Maldito. Não é uma boa hora pra ficar cego, Vina. Não é uma boa hora pra ficar... Ah, maldito. Bom, mas conseguimos. Só porque na hora que eu falei, comentei, a gente conseguiu soltar os dogs aí neles aí. Vamos ver se ele... Pega lá, totózinho. Pega lá, totózinho. Pega lá, totózinho. Me dá os kills aí. Vai pegando lá, totózinho. Pega lá, totó. Pega lá, totó. Isso aí, totó. Vai pegando geral, totó. O que eu tô aqui, eu vou... Ó, o cara aqui, ó. Olha lá, totó. Vai pegando, totózinho. Ó, soltar o IVzinho aqui pra ajudar a gente na visualização de onde estão a galerinha. Onde estão a galerinha e não onde está a galerinha, né? Opa, subiu um cara aqui. Eu vi que subiu um cara aqui. Ou eu tô delirando ou não. Tô delirando, velho. Ah, é na cara do time. Beleza. Bom. É... Até que saímos bem aqui. Nossa. Até que saímos bem aqui. É... Como eu falei, eu tô me divertindo mais jogando no PC. Tô relembrando os tempos que eu jogava no PC. Eu fiquei muito... Eu joguei o... Ai, caralho. Se esconde. Se esconde. Não, não, não. Vou morrer nessa granada. Sai daqui, granada. Ah, é o garotinho da faca, velho. Beleza. Mas tudo bem. Ele tomou dogs. Não se preocupe, Vina. Eu joguei muito antes no PC. Eu jogava COD e... Jogava CS, quer dizer. Desde 1.4. E... Quando... Quando... Eu comecei a jogar mesmo Black Ops... Foi no Black Ops 2. Mas depois eu conto isso em outro vídeo. Esse vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa... Mais... Dessa... De mais uma partidinha no PC. Por favor, se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E seja bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Fui.